eu estou novamente é estamos aí no mesmo micro onda né quem viu aí a o um vídeo abaixo desse está vendo esse né quem está vendo esse vai volta de novo e ver o outro vídeo atrás anterior tá certo o número atrás que vocês vão encontrar o relato desse trabalho que eu estou aqui filmando novamente para vocês então outra dica que eu vou dar para vocês é todo o sistema aqui ó tá vendo eles têm uma posição certa de cada chave é cada terminal no seu lugar devido certo então tudo que você for fazer você marca aqui eu marquei com a fita crepe número 1 pra vocês verem aí o número 2 número 3 número 4 tá certo e vão marcando vão tirando os fios vão marcando que não custa nada marcar que depois de tanto mexer para lá e para cá vocês podem é na pressa não que vocês não saibam né que não vão lembrar mais na pressa acaba não lembrando é do ocorrido não é se filmar uma nova dica para vocês aí que estão começando qualquer trabalho se você pegar uma câmera e por hora de desmontar e filmar desmontagem seria melhor ainda porque porque na hora que vocês foram montar você se tiver alguma dúvida vocês vão na filmagem e confere é aonde que vocês estão errando tá certo então quero dizer são esse micro-ondas aqui já está resolvida a situação né já liguei para vocês verem não é tá perfeitinho perfeitinho o que que o qual é o defeito dele exatamente era esse era o os diodos né os diodos os 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 filtro né o retificadores diodos não é estava queimado queimado fuzil tá certo e eu tive quebrado um relé na placa aqui ó eu troquei e desligou perfeitamente beleza e aqui nós deixamos do relógio tá vendo aqui é o relógio fica acesso beleza e amor o maior problema dele total era esse suporte tem que tomar muito cuidado nesse suporte ele tem uma parafuso aqui aonde você possa regular pra lá e pra cá certo então tem que regular direitinho para que essas para que os pinos da chave certo aquele pino preto lá ó veja bem ó viu lá então ó vou mostrar aqui em cima ó o pino o pino da porta é acione certinho então se ele tiver fora torto qualquer coisa assim ele não vai funcionar direito se montou aí não deu certo procura ver se os pinos estão é realmente é com espaço dele abrir e fechar os contatos beleza vou dar outro toque ó abrir a porta aguinha tá lá não esqueça de pôr a água e isso é um sinal que está passando corrente beleza é vou ficar aqui por aqui e vou abrir outro vídeo né vou abrir outro vídeo é para mostrar para vocês a troca do capacitor aqui beleza veja no outro vídeo aí obrigado deu seu like positivo esteja com nós estamos no g estamos juntos vendendo ferramentas barata ó o precinho ó rapidinho só para vocês verem aí ó Martelete, ó, tá, ó, da Mundial, ó, da Breckenbeck, ó, da Forte, a Plaina, né, Serra Mármore, outro martelete, esmerilhadeira, muitas ferramentas temos, beleza? Então, olha aí no outro vídeo aí que eu vou mostrar pra você aqui o problema desse outro, desse outro, certo, gente? Esse aqui eu troquei o relé, arrumei a chavinha que tava torta, tava torta a chavinha e troquei os filtros que é o retificador, que são os diodos, certo? Somente isso que eu fiz, o proprietário trocou o Megatron, tentou, né, consertar, trocou o Megatron, pôs novo, mas não resolveu, trouxe pra mim resolver e aqui estou aqui já com ele pronto. Não esqueça, marca todas as, que você for desmanchar, marca tudinho, se puder filmar melhor ainda, que aí dá pra você conferir na filmagem aonde que você tá errando na montagem, que tem que montar devidamente, certo? Então, é, ficamos assim. A última dica que eu vou dar nessa filmagem pra vocês é o seguinte, vamos lá. Eu vou dando dica aí, é quando vocês encontrarem micro-onda, então vocês vão ver outras coisas aí também legal, certo? Então, é, aqui, é, temos a entrada de energia, tá? Aonde eu pus um fiozinho de cobre, né, esse fiozinho aqui bem fininho, ó, ó, tá certo? Dois fiozinho desse é o suficiente, para não tá trocando o fuzil toda hora, porque se ele tiver em curto, você vai queimar o fuzil, é doidado. Então, pra economizar o fuzil, depois a hora que for entregar, eu ponho um fuzil aí de 20 amperes. Aqui é um de 20 amperes, ó, ele marca até aqui atrás, deixa eu ver se isso aqui marca, ó, deixa eu ver se isso aqui marca, ó, ó, deixa eu ver se marca, ó. Esse aqui não marca, não marca aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, 20 amperes, tá vendo? Esse fuzil que vai aqui, ó, tá? Agora temos o outro aqui que é mais fraco, não é? Que é o de baixo aqui, que é o de 10. 10 amperes é aqui do, é o que do transformador, né, do trufo, beleza? Então, é, você vai ver quantos minutos tá, 6 minutos? É, então, o que eu quero dizer pra vocês, um toquinho que eu vou dar. Aqui vocês medindo a tensão aqui na entrada do transformador, certo? Tem que vir os 120 volts ou 220, conforme vocês estão na tensão do micro-ondas, certo? Se é 220 ou se é 110, então aqui ele tem que entrar essa energia pra ela sair em alta tensão deste lado aqui, certo? Então, se você medir aqui e tiver, é, 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 entrando a tensão certa, correta que é do aparelho, beleza? Se for 220, tem que entrar 220 aqui, se for 110 ou 120, tem que entrar o 120 aqui, certo? Então, se ele entrou bonitinho aqui, então isso mostra que a placa daqui pra lá tá tudo bom, beleza? Que a função toda é entrar a tensão certa aqui pra distribuir pro Megatron, pro capacitor e pro transformador, que são três peças de alta tensão, beleza? E na placa a mesma coisa, ó. Aqui temos a entrada da placa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde entra a energia pra placa, certo? Pra ela dar 5 volts no transformador pequeno aqui, pra controlar o circuito em baixa tensão, beleza? Aqui entrando a energia, vocês tiram esse aqui, vocês vão testar se tá entrando energia na placa. Entrou a energia na placa e ela saiu da placa e veio para o transformador, isso mostra que a placa aí está boa, beleza? Ficamos assim. Então, veja no outro vídeo que eu vou mostrar o problema desse micro, vou consertar pra vocês verem aí, né? Embora é muito rápido, mas estamos juntos. Dê o seu like positivo, esteja com nós e estamos com o... Bom, gente, vamos para o segundo vídeo, né? Desse trabalho aqui, beleza? Vocês viram aí, no primeiro vídeo e na tela final, não é? Que a hora que eu liguei aqui, saiu até fogo aqui no transformador. Vocês viram aí, certo? Tava em curto. O que eu fiz? Desliguei imediatamente, que é a primeira coisa que a gente deve fazer, desligar o aparelho. Beleza? Quero dizer, tá em curto, não é? Esse capacitor, vocês podem ver que tá tudo enferrujado, ó. Tá bem velho já, totalmente em curto, beleza? E também, é os filtros, não é? Os retificadores, os diodos, estavam partidos, ó. Queimados aqui, certo? Tava quebrado, ó. Beleza? Tava quebrado. Troquei, né? O capacitor, tá certo? O que vocês têm que ver, é que isso aqui tem alta tensão, certo, gente? Ó, perigo, alta tensão. Então, eu quero dizer agora, se você não tiver uma teoria aí, se não estudou parte elétrica, se não é eletricista, não trabalha com televisão em rádio, não é? Não tem fundamentos de parte elétrica, de o que é eletricidade, então nem põe a mão nisso aqui, certo? Por quê? Porque aqui nós temos a baixa tensão aqui, que é 110 a 220 que entra no transformador e sai. Estou. Obrigado. Dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês, certo, gente? Vocês vão ver aí, observar que o Marcos Messi 13, consertos. Beleza? Estou eu. Muito obrigado. Não esqueça. Se for mexer com alta tensão, com tensão, seja ela 110, 220, vou usar sempre uma lua para evitar choque, ficar sempre calçado de borracha, beleza? E ficar sempre esperto em mexer, não é? Temos aqui o micro-onda, tá? Esse aqui já está pronto, já resolvemos o problema, está aí no anterior aqui, esse trabalho que fizemos aqui, alguma coisa. Quero dizer, micro-onda, nesse canal você vai encontrar micro-onda 1, 2, 3, 4, 5, cada um que eu vou fazendo eu vou pôr num número, para que você possa de pouco a pouco aprender um pouquinho sobre micros diferentes. Estamos na cantilha do Sapaio 16253, venha consertar suas máquinas e comprar suas máquinas novas e também usadas, beleza? Ficamos assim. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou ligar a energia aqui e mostrar para vocês aqui a troca do capacitor. Esse micro-onda aqui, eu vou mostrar para vocês, chegou hoje, domingão, dia 21 de 10 de 2018, beleza? Acabou de chegar esse micro-onda aqui, a senhora dona, a dona desse micro-onda trocou o magnetron. Ela mesmo trocou. Correu o risco de ter até tomado um culto aí, uma carga muito elevada aí e ter até falecido, certo? Pessoa sem condições de trocar, porque não tem conhecimento de parte elétrica, né gente? Então, eu quero dizer primeiramente que o que eu vou apresentar agora é para pessoas habilidades habilitadas, para a pessoa que tenha curso, não é prática em eletricidade, que tenha realmente curso de eletricidade, que entende as funções, não é? que tenha a teoria, tá certo? Isso é para quem tem teoria, não é para pessoas que não tem teoria. Por quê? Porque temos alta tensão aqui, certo gente? Alta tensão. Isso aqui não é para qualquer um mexer, beleza? Bom, então, quero dizer, aqui entra 120 ou 220, conforme é a natureza do aparelho, certo? Isso aí entra alta tensão nesse cabo aqui, ó. Sai 2 mil volts, ele carrega em cima do capacitor mais 2 mil e entra 4 mil volts aqui, de fato que é super perigoso, certo? Claro que você tem que mexer, você tem que descarregar o capacitor, que é super importante, né? Você vai pôr aqui, ó, vai fazer um curto aqui nele, do capacitor na terra para descarregar, mas se não for habilitado, se não tiver teoria, não adianta, gente. Que vai fazer correr seu risco de vida, certo? Bom, então vamos lá. Eu liguei a energia, gente. Certo? Estou aqui com a luva na mão para mostrar para vocês, não é? Que mexer com a energia não é brincadeira, não. Então, bom, vamos lá. Ó, vamos ligar aqui, é, o rapazinho aqui, certo? Apitou, tá certo? Apitou, mas não funcionou. Ou funcionou, vamos ver. Tá? Funcionou. Vamos pôr a água, gente. Vamos dar uma desligadinha aqui, ó, cancelar. Vamos pôr a água aqui para ver se está esquentando. Novamente, vamos ligar. E vamos ver se o capacitor está com problema, certo, gente? Ou se é o diodo, beleza? O diodo que aqui está. Está só encostado aqui, ó, está vendo? Está posto uma garra de jacaré, por quê? Porque, na verdade, esse capacitor aí, ó, estou testando, não é? Estava aqui com esses diodo. É, queimado, né? Tanto é que se vocês verem que está solto aqui, ó, ó, certo? Está solto. Ele saiu daqui, ó. Beleza? Então, eu troquei esse diodo. Ó, está saindo fumaça, ó. Ó, ó a fumaça, ó. Está vendo? Tem problema. Beleza?